Mas ninguém vai jogar nada fora, Amber. Calma. Ah, é? Foi o que o meu avô disse, mas eu não acredito. Olha, por que não espere ele chegar e pede pra ele te explicar, hein? Pessoalmente. É melhor. Pra quê? Pra quê? Se ninguém me escuta aqui. Amber, calma, por favor. Olha, deixe essas caixas e esperamos o Sr. Alfredo. Ai, não. Mônica, não. O que tá fazendo? Não me fala pra ficar calma, porque vai provocar exatamente o contrário e não me dê ordens. Não é uma ordem, Amber. Mas pra mim sou com ordens. Mas o que está acontecendo aqui? O que foi? Não vai me adorar? Olha, ninguém quer falar com você aqui. Amber, você não pode tratar assim a Mônica, a Luna, nem ninguém. Vocês também não podem me tratar assim. Como? O que quer dizer? Por favor, Sr. Alfredo, olha, Amber, estamos tentando fazer você se sentir bem, tá bom? Olha, calma, você escutou isso? Eu tô escutando a Mônica. Ela recuperou a voz, que bom. Amber, se controla. Não, eu não tô afim. Já me controlei por muito tempo. Amber, se quiser ficar nesta casa, tem que respeitar as regras e se comportar como se deve. Claro, acontece que aí que tá o problema, avô, que você não quer entender. Eu não quero ficar nesta casa, ok? Grava isso. Não sei, não sei. Ninguém acredita no que o Ramiro fez. Olha, como assim agora ele faz parte dos Red Sharks? Não sei, ninguém esperava que o mascarado fosse ele. É sério, isso sim foi uma traição. Olha, se pararmos pra pensar, acho que dá pra entender um pouquinho, Nina. Não, mas... mas como, Luna? De qualquer forma, eu acho que o Ramiro é o único capaz de patinar com a Amber, com a Emília e com o Benício, né? É, olha, acontece que o Roller tá passando por um momento muito difícil e sem a pista nós não podemos patinar. É, mas... então, bom, acho que a Juliana pode nos ajudar, o que você acha? Pelo menos vocês que são os que patinam. É. Olha, eu tenho certeza que o Roller vai sair dessa, seja como for. Se bem que vai demorar um pouquinho. E o lance do Ramiro, tá certo, Nina. Além do mais, ele na patinação tem que se superar todo dia. É. Ai. Luna! Luna é uma mensagem dos amigos da patinação. Parece que eles adoraram o artigo e vão publicar agorinha. Ai, amiga, toca aqui. Que legal, eu sabia que você ia mandar super, super bem, viu? É, eu nem tanto. Mas, olha, obrigada por acreditar em mim quando nem eu acreditei. Eu espero que, sei lá, que isso possa ajudar a impulsionar a equipe do Roller, ou pelo menos pra... pra que todos saibam o que tá acontecendo de verdade. Olha, pra falar a verdade, eu queria te agradecer pelo que você escreveu. É sério, muito, muito obrigada, Nina. Pronto, chega. Nós temos que ir logo, senão vamos chegar tarde no nosso primeiro dia do Blake Sulf College. É. Olha, você não tá feliz por ser nosso último ano? Tô? Sim. Ei, o que foi? Por que você ficou assim? Não sei, não, acho um pouco estranho entrar agora e muitos dos nossos amigos não estarem aí? É. Na verdade é estranho. Mas pra mim tudo é estranho. No México é diferente. Mas, olha, nós temos que começar a pensar que nesse último ano nós vamos poder escolher nosso sonho e o nosso futuro. Isso é legal, não é? É. Sim, apesar do Gaston não estar aí, o Matheu também não. Você também não ficou com um pouco de saudade? Não, é que acontece que me lembrei do que conversei com ele ontem. Que? Ontem? Você conversou com o Matheu e por que não me disse nada? Eu não disse? Não. Bom, eu devo ter esquecido, Nina. Acontece que ele me perguntou se eu ainda sentia alguma coisa por ele. E o que foi que você disse? Disse que não. Nina, olha, nós dois sabemos que eu não sinto mais nada por ele pronto. É como uma espécie de algo que... Não, não para, Luna. Eu não sei de nada. Tá? E você tem certeza de que falou a verdade?